Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou fazer a resenha do desodorante da Abov. Quem me acompanha aqui no canal e principalmente nas minhas redes sociais sabe que se tem uma coisa que eu gosto de testar é desodorante. Sempre que possível eu tô testando um desodorante novo porque eu acho demais, eu sempre tô aí à procura do desodorante ideal. Não são todos que eu consigo usar porque eu tenho alergia a uma marca aí específica de desodorante que é bem famosa, mas eu tô sempre procurando desodorante que dure, que seja bacana, que não deixe as roupas brancas, que não fique dura aqui embaixo da axila e que principalmente proteja, né, que tenha um cheiro agradável e que eu não fique fedidinha aí ao longo do tempo. Em uma das minhas visitas online à farmácia eu encontrei esse desodorante aqui da Abov. Achei muito interessante, confesso que não comprei logo de cara porque eu fui até uma farmácia próximo da minha casa pra sentir o cheirinho de todos os desodorantes da Abov. E escolhi esse daqui que é o Fierce & Savage. Eu não sei se eu estou falando certo, mas eu escolhi esse daqui e nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo que eu achei sobre esse desodorante. Bom, a primeira coisa é essa embalagem, né, que é um rosa neon, que eu acho muito bonitinho. Na embalagem tá escrito que a proteção é seca, de longa duração e dura 72 horas. Esse daqui tem 50ml, ele é Rolon, então nada demais, né, desodorante Rolon tradicional. Por que que eu escolhi esse cheirinho? Porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu gosto bastante de cheiro doce, mas nada daquele doce sufocante. E eu achei esse cheiro doce na medida certa. É muito cheiroso. Ele tem um fundinho, assim, lá no fundinho, que lembra até um pouquinho de talco, que eu também acho bem gostoso. Mas ele tem essa pegada mais doce. Se você não gosta de desodorante muito doce, talvez você não goste muito dele. Eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal contando pra vocês a minha experiência usando o desodorante Ban, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês irem lá assistir. E eu falei que o cheirinho do Ban era o melhor cheiro de todos. E realmente, o cheirinho que eu escolhi pro desodorante Ban, entre todas as fragrâncias que estavam disponíveis, pra mim ainda assim é o melhor cheirinho. Mas esse daqui fica em segundo, porque também tem essa mesma vibe docinha. Eu também encontrei algumas informações sobre ele no site da Bove, que tá falando que ele não tem álcool etílico nem triclosan, tem ativos naturais hidratantes e nutritivos. E 72 horas de proteção. Vocês já sabem como é que funciona, né? Você terminou de tomar banho, se secou, passa o desodorante, bota a roupa e vai ser feliz. Eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar. Eu treino todos os dias. O meu treino, ele é de alta intensidade, então é um treino curto, mas que eu quase morro, né? Fico ali suando demais. Então, é um treino de alta intensidade. Eu preciso que o desodorante seja eficiente. E eu confesso que me surpreende bastante com esse desodorante da Bove. Porque você não fica cheirando nada a CC. Nada. Nada suor. Nada. É como se você tivesse acabado de aplicar o desodorante. Pelo menos na minha pele reagiu assim. Então, eu aplico, treino e termino de treinar toda suada, toda vermelha. E o desodorante ainda está intacto. E outro ponto que eu também achei incrível, porque ele fica intacto, mas ele não fica com aquela camada grossa na axila. Por quê? Alguns desodorantes que eu já usei, que são mais potentes, na hora que você vai tomar banho, você esfrega a axila. Eu tomo banho de bucha. Então, eu esfrego com a bucha e você dá aquela cheiradinha e ainda está cheirando a desodorante. Parece que fica uma camada grossa na pele. Não senti isso com esse desodorante. Ele sai muito fácil da axila enquanto eu tomo banho. Então, eu não sinto que eu preciso ficar esfregando a axila. Mas ele dura muito no dia a dia. E um ponto que eu esqueci de comentar com vocês, que está escrito aqui na embalagem, que é vegano e não é testado em animais. Outro ponto. No site, ele diz que ele tem ativos hidratantes e nutritivos que... Eu pensei que fosse balela, né? Você lê e fala assim, legal, vai hidratar. Uhum, tá bom. Porque tem vários que prometem várias coisas e não conseguem cumprir. Eu sempre tive uma luta na minha vida, uma luta pessoal com as axilas. Porque a minha pele, ela mancha e ela marca muito fácil. Então, o ato de passar gilete na axila deixava a minha axila mais escura. O que acaba sendo natural, porque você está agredindo a pele. E as pessoas, elas simplesmente não passam hidratante na axila. É uma parte do corpo que é ignorada. Você só passa desodorante e pronto. Então, é importante passar hidratante também na axila, pra hidratar. Eu fiz depilação a laser, então parei de passar gilete. Já fazem aí uns bons cinco anos por aí. E já percebi que a minha axila clareou bastante. Antigamente, eu passava creme pra dormir também. Passava nas axilas, mas confesso que faz o quê? Um ano e meio que eu não passo. E testando alguns desodorantes diferentes do que eu estava acostumada a usar. Eu percebi que minha axila voltou a ficar escura. Porque minha axila já estava bem clarinha. Praticamente, nada manchada. Inclusive, já até elogiaram a minha axila aqui em um dos vídeos. Eu fiquei super feliz. Porque eu falei, gente, quase nem deu pra ver a axila. Mas a pessoa que gosta de axila, ela conseguiu olhar que eu estava com um tomara que caia. E falou, que axila linda. E eu falei, gente, cheguei onde eu queria. No lugar da axila bonita. E aí, eu percebi que minha axila voltou a ficar um pouco escura. Eu não estava entendendo muito o porquê. Já tinha dado uma pesquisada. Sei que alguns componentes que tem desodorante podem também deixar essa axila mais escura. E aí, eu comprei o Abov. Fiquei testando, assim, sem nenhuma pretensão. Mas percebi que a minha axila clareou. Então, eu acho que esses ativos naturais, hidratantes e nutritivos, realmente, são ativos que nutrem e hidratam a pele. Porque eu percebi que a minha pele, ela deu uma clareada. Agora, já está começando a voltar ao que era antes. Não estou falando que a sua axila vai ficar clara. Ela não vai clarear, tá? Mas ela vai ficar hidratada. Que é um ponto muito importante na axila. Além da hidratação, passar também esfoliante. Coisas que a gente não faz. E também, quando você for pra praia, passa protetor solar na axila, tá? Porque a axila também faz parte do corpo e também fica queimada. Então, percebi isso. Gostei bastante, além, né, desse ponto. Agora, um ponto que eu criticaria. Que é um ponto que é o problema da maioria das pessoas que usam muita roupa preta. Que ele acaba deixando a roupa um pouquinho esbranquiçada. Já testei outros desodorantes que deixavam a roupa preta uma crosta. Assim, só de você vestir a roupa, que não saía. Esse daqui, ele não fica essa crosta. Ele mancha o normal, né? Ele suja o normal. Ele não mancha, porque você passa água e ele já sai. Porém, quando eu tava pesquisando um pouco mais sobre esse desodorante no site, eu vi que no modo de uso dele, tá falando que é pra você aplicar na pele e esperar secar pra se vestir. Porém, eu não fico ali, ó, esperando secar pra me vestir. Então, o erro também é meu, né? De não esperar o desodorante secar completamente pra eu colocar a roupa preta. Então, esse é um ponto. Mas é um ponto que, assim, a maioria dos desodorantes, né, acontecem isso quando você usa roll-on. Então, é normal. Até mesmo o desodorante em stick também acontece. O único que eu percebi que não acontece é o desodorante em gel. Mas que eu não consegui me adaptar tão bem assim. Além desse cheirinho, que é o Fierce & Savage, que é uma delícia, eles têm outros cheirinhos. Que é o Peaceful & Fashion, que eu achei gostoso também. O Candy, que eu não me lembro de ter cheirado, mas eu imagino que se esse já é doce, o Candy deve ser mais doce ainda. Tem o Sport Energy e tem o Dermaclinical, que eu fiquei com muita vontade de testar. E no site, eles falam que esse Dermaclinical, ele causa menos manchas de suor e deixa as roupas mais secas quando comparada aos outros desodorantes roll-on da marca Bovio. Então, eu achei legal porque ele vai te deixar mais sequinha e também não vai ficar aquela mancha, aquela, sabe, pizzazinha. Pelo que eu entendi é isso. Menos marcas de suor e as roupas mais secas. Então, eu vou ver se eu testo o Dermaclinical. Bom, agora sobre o valor. Eu encontrei na Drogaria São Paulo, que foi onde eu comprei, por R$ 9,49. Então, R$ 9,00, R$ 9,50 aí. Um valor bem ok para um desodorante. Antigamente, era um pouco caro pagar isso, mas hoje em dia é um valor até que bom. Mas você também pode encontrar em alguns lugares um pouquinho mais barato. E eu vou dar uma dica para você conseguir comprar esse desodorante, que eu já achei um preço muito bom, por um preço melhor ainda, que é utilizando a plataforma da Cuponomia. A Cuponomia é uma plataforma que tem parceria com mais de 2 mil lojas. E ela disponibiliza diversos cupons de desconto e também cashback nas suas compras. Como é que funciona? Na hora de você fazer suas compras, você ativa o cashback da Cuponomia e você ganha uma porcentagem do valor final da sua compra de volta para você. Ou seja, é desconto em dobro. E se você se cadastrar na Cuponomia utilizando o meu link, que está aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo, você já começa com R$5 garantidos na sua carteira. Ou seja, você já tem R$5, aí você faz as suas comprinhas com o cashback ativado e você consegue resgatar mais dinheiro na sua carteira. E é dinheiro de verdade, tá? Então pode ficar tranquila, se liga nessa dica. Porque esse desodorante, que já é um preço ótimo, vai ficar um preço melhor ainda com a Cuponomia. Então a minha consideração final sobre esse desodorante é o melhor desodorante que eu já testei até hoje. Eu simplesmente amei, tá super aprovado. Quero experimentar o Dermaclinical. Se eu testar, eu venho trazer pra vocês também a resenha dele. Tô testando há mais de um mês. Ele é líquido e a embalagem, ela permite que você veja a quantidade de líquido que ainda tem dentro. Então quando você olha contra a luz, você consegue ver. O que eu acho incrível é porque eu quero saber quando meu desodorante tá acabando, né? Quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês já usaram o desodorante da Abov. O que vocês acharam? Me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me sigam também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!